Bom dia! Hoje, 9 de janeiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo, mais um vídeo trazendo aqui mais uma explanação. Pessoas aí, de todo o Brasil, escrevendo para cá, narrando fatos, trazendo fatos para cá. Então é isso. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, escreva para cá, contando algum fato ocorrido aí em sua família ou em famílias aí amigas. Então vou trazer aqui mais uma explanação, a do Beton, novamente. O Beton mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele escreve assim. Professor, na verdade, os cristãos são os mais ateus do mundo, porque falam e acreditam em Deus, Jesus, santos, anjos, mas é só ficar doente que correm para os hospitais, médicos e remédios. Eis aí o comentário de Beton. Ele diz aqui que, na verdade, todos os cristãos são, na verdade, ateus, porque falam sempre em Jesus, Deus, anjos. E na hora do aperto, na hora do aperto da doença, da dor, eles, sabendo que as orações não surtem efeito algum, eles correm para a ciência, correm para os hospitais, correm para os médicos, correm para as farmácias. Então aí o Beton diz que, na verdade, os cristãos são ateus, que eles não acreditam realmente no poder da oração. Tanto é que, quando adoecem, correm desesperadamente para os hospitais, à procura da ciência, porque eles têm ciência, a consciência de que oração não tem efeito algum. O Beton está corretíssimo aí. Na verdade, ninguém acredita no poder da oração, até mesmo os cristãos que propagam o poder da oração. Oração não tem efeito algum. Tanto é verdade que, quando um cristão adoece, e a gente vê por aí, eles correm para os hospitais, correm pedindo ajuda à ciência. É isso aí. Parabéns ao Beton por mais um comentário. Muito obrigado.